O teatro e o circo são fontes de arte e imaginação para pessoas de todas as idades. Na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o nosso Carlos Carlos visitou um grupo muito talentoso. Acompanhe. Pois é, estou aqui com o grupo de circo e teatros de Baldoni, uma mistura de arte, criatividade, ativismo cultural e ocupação libertária nas mentes e corações a serviço do povo brasileiro. E eu estou aqui com a Ana Casanova, que é produtora do grupo, que vai explicar melhor para vocês tudo isso que acontece por aqui. Então, nós do grupo de Baldoni já trabalhamos há quatro anos. Todo o nosso trabalho é através da linguagem do palhaço e a gente busca ocupar diversos locais. Então a gente vai para a rua, vai para a favela, teatro e todo espaço que a gente acha que cabe ou um espetáculo ou uma intervenção. Deixar o site para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho é zibaldoni.art.br Bom, irei mostrar um pouquinho a pincelada da nossa arte. Companhia, segure e com coragem o jornal. Vamos dividir o jornal, está o centro com este magnífico... ...dicora. ...mire, edição, com coragem, companheiros. É o contagem de um... ...é o contagem de um... ...é o contagem de um... ...é o contagem de um... ...vesse como você... ...é o contagem de um...